E agora, agora, poeira vai subir, levanta povo que o alegria vende. E agora, agora, o poeira vai subir, levanta povo que o alegria, levanta povo que o alegria vende aí. Eu quero ouvir a chão de ritmo gritando, quero ouvir a escola gritando, quero ouvir o meu carro de som gritando, hein? A partir de agora, eu não quero saber de mais nada. Pode ser melhor, quero mais, quero com mais tesão bom, gente. Eu não quero saber de mais nada. Só ouvir me esmagantar, cantar, 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 cantar. O que vem? Vem pavão, vem pavãozinho, vem pavãozinho. Vem pavãozinho, vem pavãozinho. O meu trombo vai ressoar a noite inteira Soltando brancas ombra, com danças águas brasileiras O meu trombo vai ressoar a noite inteira Soltando brancas ombra, com danças águas brasileiras O meu trombo vai ressoar a noite inteira Soltando brancas ombra, com danças águas brasileiras O meu trombo vai ressoar a noite inteira Soltando brancas ombra, com danças águas brasileiras O meu trombo vai ressoar a noite inteira Soltando brancas ombra, com danças águas brasileiras Mas hoje, hoje as horas foram em festa Vamos aplaudir, é festa da raça E quem dá a massa, massa por...